Olá estudante, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Se você é inscrito no canal, sabe que já faz algum tempo que eu não posto um vídeo novo e eu decidi fazer esse vídeo para mostrar o motivo do meu afastamento aqui das redes sociais e aqui do canal também. Bem, já faz, se eu não me engano, uns 4, 5 meses que não sai vídeo novo e eu quero apresentar para vocês uma pessoa que é o motivo desse distanciamento aqui do canal, aqui das redes sociais. Então, só um pouquinho que eu quero apresentar para vocês uma pessoa. Galera, essa daqui é a Sara. A Sara é a minha filha. Então, a Sara está mais ou menos, um pouquinho mais de 4 meses e há 5 meses nós estávamos aí nos preparando para o seu nascimento e no mês de junho ela nasceu e trouxe alegria para as nossas vidas e nesse momento de início da vida da Sara, ela precisa de bastante atenção nossa. Então, a gente está bem colocando as nossas atenções para ela. E aí, isso tira um pouquinho da nossa atividade aqui no canal, mas o canal não está morto, o canal não está parado e vai sair vídeo novo. Mas eu só gravei esse vídeo para mostrar para vocês o porquê de algum tempo que eu não faço vídeo aqui no canal e apresentar para vocês essa moça, não sei se vocês estão vendo, vão ver mais de perto, a Sara. Ó, essa daqui é a Sara. Dá um oi para o pessoal, Sara. Oi, pessoal! Oi, pessoal! A galera do canal está vendo a Sara, certo? Então, muito obrigado a você que é inscrito no canal e esperou há algum tempo já por esse vídeo novo, né? Bastante estudantes nas salas de aula pedindo, professor, está na hora de gravar um vídeo novo, teu canal está parado lá, né? E eu quero aproveitar que nós estamos às vésperas das eleições, do segundo turno das eleições de 2022, para motivar a democracia, para motivar que você vá às urnas, saia da sua zona de conforto, se você está no grupo dos que não vão votar, dos que não têm desejo de votar, saia de casa no domingo de manhã com o sentimento de que você deve manifestar nas urnas o seu desejo de mudança ou de continuidade para o regime político que nós estamos enfrentando no nosso país. Se você é a favor do Bolsonaro, vote no Bolsonaro com convicção, manifeste nas urnas aquilo que é desejo do seu coração. Se você é a favor do Lula, manifeste nas urnas a sua convicção. Vote no candidato que você acredita, e faça a sua parte para transformar o Brasil num país melhor. Certo? Esse foi um vídeo breve, mais de apresentação e de motivação. Um grande abraço, até a próxima, valeu!